9ª edição do Porto Alegre BTT, 3.500 participantes, inscrições esgotadas em 2 dias, é a maratona das maratonas, imperdível. Porto Alegre mais uma vez respirou BTT durante 2 dias, sexta e sábado foram milhares a deslocarem-se para a cidade do Norte Alentejano, é o evento desportivo mais importante da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre recebe de Norte a Sul do país, durante o final da tarde, sexta até bem perto da hora da partida, milhares de pessoas. A cidade não dorme, é sem dúvida um dia importante para toda a região. Muitos querem estar logo no início da grelha de partida, mas para isso têm de estar no quilômetro zero, muito antes das sete horas, hora em que é aberto o quilômetro zero. Minutos antes das sete já eram várias das centenas, à espera da hora da abertura do quilômetro zero. 7 horas, tudo a postos e é a loucura para o agrafar do dorsal. Minutos antes das sete horas, sexta-feira. Os controladores do quilômetro zero não têm descanso e estão até bem perto das nove horas a agrafar dorsais. Minutos antes das sete horas, sexta-feira. 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 Minutos antes das sete horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri A zona de partida ia ficando repleta com muita descontração dos participantes e muita alegria, é a festa do BTT Nacional. É impressionante as imagens do local da partida, é um mar de bikes a perder de vista. As duas horas de espera até ao início da partida passam sem se apercebermos, pois a animação é enorme. Travam-se novas amizades e não há rivalidades clubísticas. Muita animação feita pelo speaker é incansável, desde a partida até à chegada, sempre para animar. Muita animação feita pela partida, sempre para animar. Muita animação feita pela parte do Bobby's University. As horas iam passando e a hora de partida estava cada vez mais próxima São milhares aqueles que participam no Porto Alegre Como também aqueles que estão a assistir à partida As rádios locais dão em direto toda a emoção vivida do momento Às nove horas é dada a partida Um momento mais emocionante, sem dúvida Que deixa os asos do pedal com orgulho por conseguirem, em nove anos Terem de ano para ano uma maratona com estas dimensões Que leva o nome de Porto Alegre, de norte a sul e além fronteiras Foram cerca de 15 minutos a passar bikes pela linha de partida I'm gonna leave me, but you know I tried Primeiros quilómetros em asfalto pela IP Entrando novamente na cidade de Porto Alegre Começando a primeira subida do dia até ao quilómetro 13 Onde foi a divisão dos dois percursos Primeiras imagens da maratona ao quilómetro 23 Depois do quilómetro 13 até este ponto foi sempre a descer Um pouco de descanso nos poucos momentos que se pôde rolar nesta maratona I'm running out of ways to make you see I want you to stay here beside me I won't be okay and I won't pretend I am So just tell me today Take my heart Please take my heart Please take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yes Just say there's nothing holding you back It's not a task Nor a trick of the mind Only love It's so simple and you know it is You know it is But it can't be to and fro like this All our lives You're the only way to make The path is clear What do I have to say to you? Estava-se sensivelmente no quilómetro 24 Começaria aqui um sob e desce constante O chamado rompe pernas For God's sake dear For God's sake dear For God's sake dear Just say yes Just say there's nothing holding you back It's not a task Mas a recompensa do rompe pernas Era o magnífico traçado Com o verde de maio a predominar I can feel your heart beat through my shirts This was all I wanted It's all I wanted It's all I was It's all I was It's all I was Just say yes Just say yes Just say there's nothing holding you back It's all I want to say It's all I went It's all I want to say Transcrição e Legendas Pedro Negri Fiquem então com umas belas imagens através de uma bike. Transcrição e Legendas Pedro Negri Parece a segunda subida mais complicada do dia, mas nada de muito complicado, mas como quem sobe também desce, assim foi, uma tira assinalada de perigosa derivado à muita pedra solta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Quilómetro 40 já com o alegrete para trás, novamente a subir Música 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 Imagens como estas é o que leva ano após ano milhares a percorrer os trilhos desta maratona Música Novamente este ano fomos surpreendidos por um grupo de espontâneos que no meio do nada animavam todos os que passavam a bom estilo de qualquer prova do mundial aumentando a autoestima de quem passava por este local Música 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 Aqui o segundo posto de controle Música 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 E a pouco mais de 2 quilómetros a segunda zona de abastecimento estava-se no quilómetro 55 tinha-se de repor-se de repor energias pois aqui começaria o verdadeiro Porto Alegre Música Música Recomposto chegou-se a viagem para se superar o que aí vinha uma verdadeira subida começando por subir ligeiramente Música 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 Seguiu-se um trilho para se descontrair mas seria de pouca dura pois o que aí vinha não seria fácil de se superar Música 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 Durante todo o percurso foi uma constante haver público a assistir Muitos familiares, amigos e mesmo habitantes dos montes e aldeias onde passámos Isto tudo faz que Porto Alegre seja uma verdadeira festa do BTT Nacional Começou-se a subir ligeiramente desde o quilómetro 50 e continuou-se nesse tom até o terceiro posto de control sensivelmente ao quilómetro 64 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Faltava ainda o último controle e seguiu-se de viagem. As curtas subidas já eram autênticos obstáculos para muitos. Faltava muito pouco para o término da maratona. Caminhos sem dificuldades até a última descida que levaria até à cidade de Porto Alegre. Caminhos sem dificuldades até a cidade de Porto Alegre. Este ano a chegada foi alterada para o Jardim da Carredoura, com melhores condições para acolher o muito público presente. Música Ficam aqui algumas palavras de Valério, vencedor da maratona 100 quilómetros. O curso é difícil, não é? Ficam aqui muito difícil. E agora para o final, subidas muito, muito inclinadas. Tem posição um bocadinho mal, com bastante calor. Há uma excelente. A quem é que dedica a sua vitória? A quem é que tem que ganhar? Vá vá, dedica a vitória a Celina. Aqui é o meu camarada, Helio. Foi-se muito bem. Foi-se muito bem. É, mas o que ele pediu-me deixar ganhar, deixei. Estou lá uns dois de uma por aqui. Foi humilde. É só o meu. É só o meu. É só o meu. É só o meu. Aqui a opinião de Helio Ramos, o segundo classificado. É a primeira que é Helio Ramos do All-May, que é da mesma equipa, mas estou em up. No primeiro classificado, eu escuto a prescrição. Também em termos sinto, por exemplo, alguma dureza, como é que foi? Há-nos sentido, ali nessa área, a maior dureza. Também devido ao calor que estava, que criava algumas dificuldades. O resto foi positivo. Hoje é o terceiro ano de crédito, a sexta. Já é o segundo lugar que faz cá. Já tive o primeiro segundo lugar que faz cá. O ano que teve mais participante. O segundo lugar também é gostoso. Deixe-me deixar um pouco de pantalhão. É sim. Algumas declarações por parte da organização. As impressões das pessoas que participam Vêm cansados, vêm duridos Mas que adoraram o piso Gostaram mais uma vez E o percurso era duro Está o tempo do primeiro cicado Que piorou em relação a anos anteriores Mas pronto, é isso que nos dá Digamos assim, nos dá até algum orgulho É ter organizado uma prova E como digo, nós a Asso do Pedal é toda a equipa Que colabora com os Asso do Pedal E isso nos faz mover para que O acontecimento desta testa de empregadura Penso que confirmamos mais uma vez É o acontecimento mais importante da cidade Mas é por isso A cidade é sempre, pronto, ao fim e ao cabo E é isso, e as pessoas que colaboram com a nossa cidade A chegada da primeira classificada Feminina, Celina Carpinteiro Espetacular Eu sei que ia ser Bastante, faz a atenção para o final Mas, olhando para o gráfico Dava para ver Que fica-se desvindo bem E o final tem-me tão louco Descidas Espetaculares Muita louca, Celina Porto Alegre 2010 foi mais uma vez A grande festa do BTT Nacional É sempre uma festa Cortar a meta É o dever cumprido Todos aqueles que cortam a meta Quer que levem 4 horas Quer que levem 10 horas Pois superar os duros trilhos da Serra de Samamede não é para qualquer um E, para mais, este ano considerada a mais dura de sempre Esperamos por 2011 e o décimo aniversário da mítica Porto Alegre Até lá E, para mais, este ano E, para mais, este ano E, para mais... Obrigado.